Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado Por ti Meu coração tem clamado Por ti Ser tocado por tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero Deus Ser mudado por tua face É o meu anseio É o meu maior prazer Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado O meu coração tem clamado Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Uma fome e uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Uma fome e uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada Eu não trouxe nada